E aí galera, belezinha? 360 graus, olha onde? Na loja do tiozão. Vamos lá. Eu tava tocando uma ideia do caralho, cheguei aqui 10 horas da manhã, tamo curtindo aqui o tiozão. Ó, o meu adesivão do lado do chorão, é nóis. Ó, só na XTzinha. Né, Japa? É, na volta de outra tem que ser... Vai que vai. Ô tiozão sumiu daqui, foi no banheiro. Já volto, vou lá atrás, vou filmar a loja, filmar a mecânica lá. Vamos ver como ficou lá a reformada, deve ter ficado top pra caralho. Ô, Matalula, titãzinha é tua, Matalula? É. Jesus, hein, Matalula? Não é titã, é CG... É CB150, meu. Jesus, Matalula. Cê é foda, hein, Matalula? Deixa eu te deixar assim, o pessoal segura. Aí sim. Salve aí pra rapaziada do Lima Curitiba, aí nós tamo junto, Lima CTBA, né? E deixa eu te falar, pintei a moto pra fazer um gosto pra mulher, que ela adora laranja. Cê entendeu? Falei, vou pintar, vou achar uma cor legal. Só que aí depois eu comecei a olhar, falei, puta, já enjoei da cor. Falei, querida, vou mudar de cor. Fiz minha parte, tudo bem? Não, tudo bem. Falei, então tá bom. Aí por sorte, cê viu como é que são as coisas? Aquele cara, cê deve conhecer ele, né, o Zé Renato? Não conheço, infelizmente não conheço. Não, mas cê sabe quem é o Zé Renato das Pinturas? Já, já ouvi falar. Então, aquele cara que faz também pra aquelas motos custom, que passam discovery. É, aí ele me ligou, pô, Clegão, quero fazer um negócio pra você, eu tenho um design legal pra sua moto aqui. Só que eu não queria te falar o que foi que era. Tô, ó, pô, manda as peças pra mim, tá lá. Quanto eu vou pagar? Nada. Nada. Falei, cara, ai, tô mandando. Ainda ontem, aí ele me mandou, né, que as peças tavam chegando. É, o caralho quanto as peças, velho. Falei, é, te arrependeram, né? Quer fazer preço aí pra pintar? Nós pintamos. E, deixa eu te falar, tem que atender o menino aqui. Fica à vontade, eu tô de visita. E aí, Gerson? Muito bom dia, bom dia mesmo, hein? Bom dia. Júlia, Gerson. Trouxe o pacote, não, tio? Trouxe as peças mesmo? Não, não, só se toda a feira. Lá, lá da onde? Não, não, só se toda a feira. Não, 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 só se toda a feira. Eu vou trabalhar com uma copa de gelado, uma água, uma água, uma coisa de cacau. Entendeu? Pensar no seu caso agora, hein? É nóis, pesada. Até o próximo vídeo.